Vamos entender a energia do alecrim. O alecrim é a planta da alegria, uma das plantas mais antigas e mais utilizadas no mundo todo, em várias partes do mundo. Utilizado muito como temperos, como chá, mas muitas pessoas esquecem das propriedades energéticas que o alecrim possui. O alecrim é uma planta que carrega uma propriedade que eu chamo de guia. O que isso significa? O que um guia faz? Vamos entender o que é a palavra guia. Significa guiar. O que o alecrim guia? Ele guia a energia das outras ervas para tratar a verdadeira causa de um problema que existe em você. Então vamos imaginar que o seu processo que você está vivendo, do seu desânimo, da sua falta de energia, da sua indisposição, do seu cansaço mental, emocional, ou da sua fadiga energética, seja por conta de um trauma, seja por conta de questões que você está revivendo no seu momento atual, seja por conta de um desequilíbrio no relacionamento, de uma questão interna sua com você mesmo até mesmo. O alecrim ele vai como se ele pegasse a energia das outras plantas daquele composto e guiasse elas energeticamente para a verdadeira causa daquele problema, daquele processo, daquele desafio que você está vivenciando hoje. Então ele direciona, ele é uma planta que guia o caminho das outras ervas para aquilo que você está necessitando naquele momento. Então no caso, quando você trabalha com o alecrim e o manjericão, você tem duas plantas que trabalham a nível dos sete chakras principais. Mateus, o que são chakras? São os centros de energia que todos os seres vivos possuem. Nós temos o chakra básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário como os sete principais. E depois nós temos outros centros que são os secundários. Então gente, o manjericão juntamente com o alecrim, eles alinham energeticamente os sete chakras principais.